Seja bem-vindo ao canal, vamos para a resolução da questão 137, ENEM 2023, caderno cinza. Então vamos lá. Primeiramente vamos ler o comando. Nesse quadro, a parte da lua escondida atrás da torre mais alta do castelo pode ser representada por... Repara que só de ler o comando a gente já sabe o que é que ele quer. A gente tem uma lua escondida aqui nesse quadro e eu vou marcar exatamente... Essa lua escondida nesse quadro. E aí o que acontece? Ele fala que ele quer a parte escondida atrás da torre. Então a torre está aqui, eu não preciso nem ler o resto. A torre está aqui e basicamente a parte escondida pela torre será esse pedaço. que tem o formato de um pedaço de pizza, como é comumente chamado, ou tecnicamente na matemática chamado de setor circular, a alternativa B. Repara que ele fala aqui que é um triângulo epilátero, beleza, para a gente saber que esse lado é igual a esse e dá um monte de informação aqui para contextualizar, tá? Mas a importância é estar no comando e só de ler o comando você fazer essa questão em um minuto. Tranquilo? Então muito obrigado, continue acompanhando o canal, se inscreva e acompanhe a playlist ENEM 2023.